Ok, pessoal, então só título de curiosidade mesmo, para ter uma coisinha a mais para vocês aí, que de repente alguém possa ter alguma dúvida, é o seguinte, vejo que essa nossa questão aqui de distância ficou muito legal, funcionou aqui perfeitamente, certa questão da distância, a força, certo? Eu estou nesse momento aproximando ele aqui, ok? Ok, distanciando e tudo mais. Então agora o que eu vou fazer? Vejo que ele está funcionando aqui perfeitamente, tá ok? Dali a pouco pode não ser 100% exato, pode dar algumas diferenças, depende de aparelho, de celular, depende de sinal, pode ter ruído, pode ter um monte de fatores que possam interferir nessa questão aqui dos sinais, tá ok? Então estou aqui distanciando mais e mais, estou ficando cada vez mais longe, né? Olha ali, beleza. Mas o que acontece, pessoal? Essa distância aqui, como é que funciona essa questão da distância aqui? Vamos abrir aqui. Então veja que quando a gente pegou a distância aqui, beleza, funcionou aqui perfeitamente a questão da nossa distância, tá ok? Porém, se tu quiser, tu pode modificar isso. Ele tem aqui no beacon, nós temos aqui um chamado um calco de distância. Então, esse é um calco de distância aqui, se tu tiver uma fórmula, né? Ah, dali a pouco o meu iBeacon aqui não está 100%. Então, tu pode procurar o fabricante, por exemplo, do teu aparelho, certo? E ver qual que é a forma que eles usam para calcular a distância. Ok? Então, o que que tu faz aqui? Então, esse new distância aqui, você pega o identificador, pega o major, pega o minor aqui, pega aqui o Word, que é o ATX Power e o RSE e pode estar calculando aqui uma nova distância. Eu nunca fiz isso aqui, nunca precisei, né? Em todos os meus testes, mas apenas a título de informação, se caso você precisar alterar esse cálculo, é aqui que você faz. Tanto é que se você der um F1 aqui, ele vai abrir aqui o Help, então ele vai dizer, vamos calcular esse evento, é disparado imediatamente antes que a distância é calculada. Então, se você não fizer nada, ele vai lá e calcula a distância. Se tu quiser mudar, então tu vem aqui e muda esse new distância aqui. Então, o valor que você colocar nesse cara aqui seria o novo valor. Se tu não fizer nada, então ele vai pegar a distância que tem nesse cara aqui. Vejo que esse distância aqui, vamos pegar essa nossa distância aqui, certo? Vamos clicar em CTRL aqui, vejo que ele abriu aqui o meu System Beacon. Ele entrou aqui na distância, então aqui pessoal, aqui tem os cálculos de distância, se for descer aqui embaixo, então tem a forma que ele utiliza. Então, por isso que eu não senti a necessidade de fazer isso. Apenas está aqui para vocês verem, então, qual que é o cálculo aqui. Então, é uma classezinha e aqui embaixo tem, então, os cálculos aqui. Pega o raio, não sei o que lá, faz um cálculo bem complexozinho aqui até, tá ok? Então, o pessoal está aqui, tem essa questão do cálculo e também tem a questão de calibrar, né? O pessoal diz, ah, preciso dar uma calibrada aqui no aparelho. Então, existem aplicativos que você pode instalar, baixar, tanto na App Store, para iOS, né? Quanto no Google Play, lá para Android, né? Para você, então, para ajudar a calibrar, no caso, aqui os aparelhos, tá ok, pessoal? Então, aqui vejo que ele já tem aqui, se for Android, se for iOS, né? Ele já tem aqui algumas coisas bem legais. Então, você já está pronto isso aqui. Se você não implementar nada aqui, ele vai fazer o que tem aqui, certo? Vejo que eles já fizeram um monte de coisa. Mas, se tu precisar modificar alguma coisa, uma coisa um pouquinho mais avançada aí, você pode estar fazendo isso aqui também, tá ok, pessoal? Então, eu não vou fazer nesse curso. Talvez ir para um próximo. Eu realmente não senti essa necessidade. Eu acho que não é para isso, né? Porque deu uma diferença de centímetros, por exemplo, né? Porque ficou 20 centímetros para cá, para cá. Isso aqui não muda nada, né? Assim, a maioria das aplicações, isso não é uma coisa tão relevante. Mas, se no teu caso, isso é relevante e ele não está calibrado 100%, não está calculando certo, então, seriam as duas coisas que você deveria fazer. Então, procurar, então, verificar a questão do cálculo da distância. Pega o site do fabricante, pesquisa lá, ok? E também a questão de calibrar, né? Então, por exemplo, eu em um minuto pesquisei que já encontrei 300 coisas aqui sobre isso, né? Então, como calibrar os beacons, né? Então, aqui ele fala que é recomendado, não sei o que lá, pá, 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 calibração, não sei o que. Então, tu tem que ler isso aqui, certo? Algumas informações que tem aqui, ok? Ele pega 30 valores válidos, depois faz uma média e você aplica. Então, tem aqui calibração, iBeacon, distância. Então, aqui é o quê? Aqui é um app, né? Aqui é um aplicativo que você baixa e ele está explicando aqui como fazer para você. Ele vai identificar, você calibra, coloca aqui a um metro de distância do teu dispositivo para o Beacon. Então, ele vai estar informando aqui o valor correto para você, tá ok, pessoal? Você pode estar aplicando esses dados aqui no teu aparelho. Aqui tem várias coisas aqui que eu estava pesquisando, que é meio por cima aqui. Aqui é um cálculo de distância, né? Esse cálculo aqui, por exemplo, é o que você faria, certo? Você colocaria lá no Delphi, então, nesse onCalc aqui, certo? Aí você botaria esse cálculo aqui, claro, só iria traduzir ele aqui para Pascal, porque ele está em Java, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Veja o que ele tem aqui. Ele tem o Power e o RSSI. Aqui, ó. Temos aqui o Power, certo? E o RSSI, tá certo? Então, você pega esses dois valores aqui, certo? E implementa essa fórmula aqui, então. São tudo coisas que tem aqui que você pode estar testando, tá ok? Então, tem várias coisas aqui calibrando, farol, não sei o que lá. Aqui é mais um aplicativo para você estar calibrando, certo? Aqui no próprio site, no fórum aqui do Stimot, onde é a fabricante desses meus ebicos, tem aqui uma formulazinha, ó, aqui, ó, uma fórmula, certo? Então, aqui tem mais um link que ele pede. Então, tu pode estar testando essas fórmulas aqui para ver se vai dar alguma diferença, se vai facilitar ou não, certo? Aqui tem mais aqui na comunidade aqui do Stimot aqui. Então, esse aqui, ó, calculando a distância usando o Stimot Beacons. Então, aqui, então, ó, eu tenho três Stimot Beacons, que é exatamente o mesmo caso que o meu, certo? Então, você não está pedindo aqui como fazer. Aqui tem, inclusive, uma resposta oficial, ó, dizendo, então, que, por exemplo, para a maioria das aplicações, então, não é necessário, né, realmente você ter esses dados, aqui, ó, aqui, ó, não é necessário ter implementado, então, exatamente o valor da localização. Veja que é uma resposta oficial deles, né, que é, você está passando na frente, passou, deu um metro, deu dois metros, deu um metro e meio, passou na frente, né, então, não é um sistema de GPS para localização, mas se você quiser um valor mais aproximado. Esse teste que eu fiz aqui, nesse teste que eu fiz aqui, ele ficou bem, bem, bem aproximado mesmo, então, no meu caso aqui, não havia necessidade. Então, estou fazendo isso, mostrando essa aulinha para vocês, apenas para vocês terem uma noção, né, do que pode ser feito, se você precisar calibrar, certo? E se você sentia necessidade de criar, então, um outro cálculo para fazer esse cálculo aqui dessa distância, tá ok, pessoal? Beleza? Então, um grande abraço, até mais e tchau!